Estamos no Campos Parque Brasil, sou de Vitória, Espírito Santo, meu nome é Lucas. Eu estou aqui desde domingo, segunda-feira, desculpa, quando começou a feira. Já não dou uma, dois dias direito, em média duas horas por dia, nessa feira só de informática, com uma conexão absurda e está realmente muito interessante. Temos, de tudo possível, melhores máquinas, melhores máquinas e tudo funcionando muito bem.